O cara tem que comprar uma arma mesmo Com isso, total de confirmações no país Baixão de viseira aí, né? E o que lá tá sem viseira? E o que lá tá sem viseira? A gente sabe que ele é muito grande 1.173 casos já foram descartados Olha, ainda hoje a gente vai voltar a falar e muito Do combate ao novo coronavírus Mas agora, ela dá pra eles não tem